É importante que o casal possa ter um espaço para ter as suas relações sexuais que não diante a criança. A criança não deve ser exposta à pornografia e muito menos à cena de sexo explícito ali na frente dela, tá bom? A criança não entende muito bem o que é uma relação sexual, principalmente crianças novas. A criança pode achar que aquilo é uma cena de violência e não uma cena de prazer. Tá bom? E isso pode trazer alguns traumas aí para essa criança por conta disso, tá? E até medo. E depois vai refletir aí nos comportamentos da criança, nas brincadeiras da criança. Ela pode, às vezes, ser tomada por uma excitação sexual, sim, ao ver aquela cena. E depois reproduzir com movimentos, às vezes até na escolinha, às vezes com um amigo. Então, não é adequado ter relação sexual na frente de criança, não, tá bom? Quando, se a família, ela não tem mais quarto, se só tem um quarto onde todo mundo tem que dormir, é importante que esse casal possa, de alguma forma, né? Se planejar para que essas crianças fiquem na sala, assistindo televisão, alguma coisa, né? Para que eles possam ter a vida conjugal deles também, que é muito importante, tá bom? Mas sempre que possível, que tiver um outro quarto, um outro cômodo, essas crianças, então, devem ficar. Se não tiver, não sei, vai no chuveiro, no banheiro, alguma coisa assim, né? Mas é importante que as crianças também saibam que os pais têm relação sexual. Não é importante que as crianças vejam, não é aconselhado, isso pode trazer problemas, mas é importante que elas saibam. Por quê? Quando ela sabe que os pais estão tendo relação sexual, entre aspas, é claro que a criança não sabe ainda o que é uma relação sexual, tá? Mas, para ela é importante saber que o pai e a mãe namoram, entende? Então, quando diz para a criança, por exemplo, agora é hora do papai e da mamãe namorar, você vai ficar na casa da vovó, alguma coisa assim, isso é importante para a criança. Principalmente porque quando os pais transam, né? Isso significa que eles estão em sintonia, que eles estão bem, né? E quanto mais a criança sabe que os pais estão bem, ela também se sente bem, ela se sente feliz, né? Então, um bom sinal de que tudo está indo bem é que o casal está transando, né? Então, isso não é ruim para a criança, tá? Mas é ruim que ela presencie. E aí Legenda por Sônia Ruberti